Oi gente, e aí como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar para vocês uma lancheira que vai fazer o maior sucesso Fácil, prático e rápido, do jeito que vocês gostam E para quem é iniciante vai adorar fazer Bem, nesse vídeo, gente, é um vídeo muito especial que é com o meu parceiro Ponto X Tecidos Onde eu e o meu parceiro Ponto X desenvolvemos a lancheirinha mágica no sintético Olha isso, eu vou mostrar para vocês os painéis Tem esse aqui, olha isso Tem esse outro aqui que eu vou ensinar para vocês no tema aqui de laranja, né? Limão Ó, e assim, deixa eu abrir aqui para vocês O bom dessa lancheira é que ela não toma espaço, tá gente? Você pode guardar ela bem dobradinha Se sujar é só limpar, olha isso, como é que você vai guardar que não vai ocupar espaço Olha isso, cadê? Assim Dobre aí com jeitinho, tá? Que fica assim, você pode colocar numa gaveta, você pode colocar num armário Embala bonitinho e quando quiser usar Ela vira uma linda lancheirinha para você levar sua comida fresquinha Para o trabalho, para a academia, para a faculdade, para o colégio Não sei, porque ela ficou um amor Gente, eu estou muito feliz com esse projeto Porque era um sonho meu antigo De ter um projeto com a minha assinatura E dividir isso com vocês Olha ela aqui, melancia, tem ela assim E tem ela assim também E aí, você gostou de qual? Sintético, gente? Vinha sujar, não molha Caiu água, não, 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 olha Porque é só passar um paninho Tá vendo? Ó, são quatro estampas Cada uma bem assim, bem tradicional, né? É mostrando, remetendo a fome Essas cores quentes Assim, ó, amarelo Já dá vontade de comer Laranja Ó, amela ceia Ou vermelho Então é isso Opa Deixa eu dizer outra coisa também Ó, lá no site No site, no Insta No Insta Da loja Ponto X Tecidos Eu vou mostrar para vocês Tem uma foto lá E você vai comentar Tá? Quero ganhar Dia 4 Presta atenção, tá, gente? Dia 4 do 5 4 do 5 De 2024 Eu vou fazer o sorteio Para você ganhar Essa lancheira E um recorte Aí agora vem a hora mais importante Ai, minha voz não falha Deixa eu ver ela Pera aí Porque esse vídeo é um vídeo ao vivo, tá? Então, você vai ganhar Essa Feita por mim Ou a que eu vou fazer agora E a pessoa que você marcar lá no Insta Vai ganhar também Então você vai ganhar E vai presentear A sua amiga Mas para isso precisa o que? Você precisa Seguir o meu parceiro Ponto X Tecidos É pegar a foto Enviar no seu feed E a sua amiga Também tem que curtir a página, tá? Para ela poder também ganhar Aí ganha ela E ganha você A Rose Eu já sigo a loja Ponto X Beleza Você marca a sua amiga E manda ela seguir também Corre lá, ó Segue Porque Se eu ganhar Você ganha Ela ganha na hora também Ela vai ganhar A mesma coisa que você Ela vai ganhar Essa que eu vou fazer agora E vai ganhar O recorte Então você Vai ganhar uma E vai fazer outra Então Não precisa pagar nada Para participar É só ir lá E curtir a página Ponto X Tecidos Eu vou deixar o link Aqui embaixo Beleza? Então foi dado o recado Facinho, né? Ah E na postagem lá Não esquece de colocar também O meu nome, tá? E me seguir também Arroba Arte de Paninho Arte de Paninho E ponto X Tecido Você tem que seguir nós dois Ok? Então vamos lá Para a nossa aula de hoje Gente Rose Costura na máquina doméstica Sim, gente Costura Eu vou dar dicas Então é preciso que você Assista esse vídeo Do começo até o final E não pune as etapas Se você gostou desse conteúdo Comenta aqui Que eu quero saber Ok? E se você quiser compartilhar Não esquece, ó De dar aquele seu joinha Tá certo? E distribuir Meus coraçõezinhos Aí, ó E eu quero meu coraçãozinho De volta Ok? Então vamos lá Ó Eu aqui Dei uma adiantada Nessa parte aqui Nessa parte aqui Que é a parte do corpo Mas eu vou explicar Para vocês Como é que eu fiz A parte de baixo Que é essa parte aqui É o mesmo procedimento, ó É o mesmo procedimento Você vai comprar O seu recorte E já vai fazer igual Tá vendo? É o mesmo procedimento Dessa aqui Aqui eu usei O TNT De gramatura 80 Para dar estrutura Deixa eu mostrar aqui Porque Esse sintético É igual ao sintético Ó Impressão Que é só você cortar E costurar Vem esses dois recortes Aqui, ó Esse e esse Rose, eu posso colocar vivo? Pode colocar vivo Essa parte aqui, ó Tá vendo? É para você fazer A união do vivo Eu não vou fazer com vivo Mas no próximo vídeo Se tiver Muitos comentários aqui Eu faço uma com vivo Ok? Essa eu não vou fazer com vivo Pode fazer sem vivo Porque eu sei que vocês Têm muito medo do vivo Com vivo vai deixar ela Mais armada Mas ela Essa aqui está sem o vivo Olha isso Olha como ela ficou durinha Calma aí São dois zíper, tá? Ó Dois cursores Na verdade Ó Dois cursores Olha como ela ficou Bem armadinha Para você colocar aí Sua comidinha E chegar lá No seu trabalho Comer uma comidinha saudável Porque nada melhor Do que a gente Comer uma comida saudável Feito por nós mesmos, né? Eu amo, gente Fazer minha comida Então vamos lá Vou separar aqui O viés Passo número um Você vai recortar Não Primeiro você vai colocar Vai recortar Vai colocar o TNT Para dar mais estrutura O TNT aqui, ó Vai recortar Não Acrescenta mais nada, tá? Aqui já está com Mais de costura Desculpa Já está com Mais de costura Coloquei o TNT aqui Tá vendo? E agora Eu vou usar Esse nalhe Emborrachado Que você também Encontra lá na loja Pontos X Tecidos Nessa promoção Que vai até O dia Começa amanhã Sábado, né? 27 e 28 Você usa o cupom ARTEDIPANINHO15 Para você ter O desconto de 15% Se for no PIX Você ganha mais 5 Então dá Total de 20, né? Aí o que você pode fazer? Você pode compensar Isso no seu frete Não que ponto X Vai te dar o frete O que é que você vai fazer? Acima de 150 reais Se você comprar 300 reais Você vai ganhar quanto? Ai, gente Estou ruim de matemática hoje 15% Em cima de 300, né? Vamos supor Dá quanto? Dá 40, será? Ai, não sei Bom Ai, você pega aquele valor Que você ganhou Né? E já Livra o seu frete Então 15% Na compra Acima de 150 Usa o cupom ARTEDIPANINHO15 No PIX Você Mais 5 Dá 20 Depois desses dias Você vai só usar o nome ARTEDIPANINHO Ai, você vai ganhar 10% Ai, então Corre lá pro site Outra coisa Veio poucas unidades Dessa Desse painéis Certo? Veio poucas Então Corre Gente Ó Não é porque é meu não, tá? Mas eu só trago coisa aqui De qualidade pra vocês Coisa de qualidade mesmo Ai, agora Deixou Fazer aqui Vamos embora Porque eu não quero perder muito tempo Esse nylon Você também vai encontrar lá O nylon Você vai encontrar É O catasso E o zíper, né? O zíper Nota aí Porque o zíper É a coisa mais importante Dessa Dessa Fechadura aqui Ó O zíper Deixa eu ver aqui Eu até marquei É esse mesmo, meu povo É assim Ó Tá vendo aqui Que tá marcadinho Aqui, ó Tem duas marcações Pera aí, ó Tem essa aqui E essa aqui Essa parte aqui, ó Eu deixei maior Pra colocar o cursor São dois cursores, tá? Então, eu vou dar A medida exata Do zíper E você vai fazer O seu acréscimo Aí Presta atenção, tá? Ó O zíper Você vai marcar Noventa e oito Tem que marcar noventa e oito Porque você vai ter que fazer O acréscimo de dois centímetros Um centímetro Para cada lado Então, você vai cortar Com um metro Certo? Deixa eu ver de novo Aqui Pra não dar medida errada Pra vocês, ó Você vai colocar aqui, ó Noventa Vamos lá Vamos lá Porque o zíper Ele sempre dá uma esticadinha Pra não dar o B.O. Quando você for fazer aí Presta atenção Então, é Ó Aqui já deu de novo Peraí Calma aí Deixa eu medir aqui Certinho Pra não dar errado Aí na hora que você for Fazer a sua aplicação Porque o zíper Ele estica, viu? Por isso que eu digo pra você Você tem que fazer logo Uma Um pré-fechamento Eu sei que fosse um pré-fechamento Mas eu já fiz E eu tô dando A medida exata pra vocês Noventa e oito Então, você vai marcar mais dois Vai dar cento e oito E um, tá? O zíper cento e um Então, você deixa o pedacinho Do zíper, ó Se você quiser Faz um pré-fechamento O que é um pré-fechamento? Eu vou ensinar também pra vocês Então, vamos Vamos aqui, ó Então, aqui Eu coloquei Vinte e cinco centímetros Da alça Primeiro Eu coloquei o TNT No corte Tá? O TNT no corte Ó Coloquei a minha etiqueta A etiqueta aqui Você põe sua etiqueta Passo um Passo dois É a etiqueta Em seguida Eu coloquei A espuminha Pac Dois centímetros Menor Aqui, ó Ela tá aqui E depois eu coloquei O nalinho borrachado Fiz como se fosse um sanduíche E chegou nesse resultado aqui Gente, não é difícil Ó Já vem pronto, tá? Pronto E fácil de fazer Então, vou separar Essa aqui O procedimento que eu fizer Nessa peça aqui Você vai fazer naquela Eu sei que vocês são inteligentes, né? Ó Eu vou virar aqui a câmera E vamos fazer Beleza? Então, ó Fez o recorte Colocou o TNT Fez o recorte Colocou o TNT Aí você pega aqui A espuminha Pac Deixa eu beber um pouquinho de água Você pega a fita dupla face Só pra segurar, tá, gente? Não precisa ser muita fita, não Só uns pedacinhos, ó Só pra segurar a manta Pra ela não correr Porque a gente vai fazer isso aqui Um sanduíche É rapidez Você faz um monte E você vai ter uma boa aceitação De venda Aí no seu ateliê Porque você Ó Vai por mim, gente Lancheirinha Não tem crise Vende o ano inteiro Você pode fazer Para vender Em hospital Na faculdade No trabalho Que você Nas fábricas Que você trabalha Vai por mim, gente Ó Ultimamente Eu tô tendo Muita experiência boa Com isso E o resultado Tá sendo Excelente Então corta A espuminha Pac Dois centímetros Menor Põe aqui, ó Respeitando a margem De costura Porque eu sei Que vocês A maioria Tem máquina Máquina doméstica Tá vendo aqui? Você respeita A margem de costura Ó Isso aqui Já serve de molde Para a mantinha Pac Aí você vai pegar O seu nalho borrachado Que é esse aqui Tem um lado fosco E um lado brilhoso Põe assim, ó Olha isso E agora eu vou passar Uma costura Em toda a volta Ó Prendendo aqui Ponto número 5 Para não rasgar O meu O meu sintético, né Que isso aqui Não deixa de ser um sintético E vou passar a costura Aqui, ó Isso aqui é para Ganhar tempo, tá? Costurinha de segurança Sempre é bem-vinda É fundamental Ter a costurinha de segurança Porque O O forrinho Ele não vai cair Todos os materiais Você encontra lá na loja Ponto X Tecidos Que é a parceira aqui do canal Tá com essa promoção Dia 27 E 26 Do 4 Com 15% De desconto Você usando o cupom ARTEDEFANINHO15 Se for no Pix Mais 5 Mais 5 Mais 5 de desconto Tô fazendo a limpezinha Tá vendo aqui Esse vídeo vai dar pro canal Arte de paninho Então você vai fazer isso aqui Olha como é fácil Fácil, prático e rápido Gente Loja Ponto X Entrega Pra qualquer lugar Do Brasil Tá? Eu tava muito Em falta Caminhas de entrega Gente 8 dias Vocês sabem, né? Nenê tava muito Doentinha Foi hospitalizada Mas já tá Gente Já tá querendo correr Mas foi Dureza Sofri Muito Muito Quem é avó Sabe aí Que não é fácil Ter um neto Ter um filho Hospitalizado Mas graças a Deus Jesus curou E ela já está Em casa Mas foi Foi 8 dias Que eu pensei Que eu não ia aguentar Aí ela no hospital Todo dia Bem tarde Então vamos lá Aqui eu coloquei Um cursor E eu vou colocar O cursor Do outro lado Comenta aqui embaixo Se você tem Dificuldade De colocar o cursor Ó Tá vendo que eu já Deixei uma marquinha Aqui ó Então eu vou pegar Aqui E vou tirar Essa pontinha Ponto X tecidos Tá? Esses painéis Gente Ai como eu tô feliz Vocês não imaginam Como eu estou feliz Meu sonho Realizado Isso aqui Ó Feito isso aqui Ó Dá uma inclinadinha Vou trazer Mais conteúdo Pra vocês Com sintético Tá? Que eles estão criando Novos painéis Deixa eu dizer uma coisa Pra você Quando você colocar O seu zíper Ter cuidado Pra nunca colocar O zíper E deixar uma barriga O zíper Ele tem que ficar Bem colocado Tá vendo? Ele não tem barriga Ó Isso é muito importante Também Aí agora Eu vou pegar Essa parte aqui ó Que vem lá No painel E você vai marcar Gente Um centímetro É um centímetro Tá? Não adianta Ser meio Ser mais um Não Um centímetro É um centímetro Ó Você vai marcar Um centímetro aqui E um centímetro aqui Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou formar Esse anel aqui ó Tá vendo que eu já marquei? Eu ponho aqui ó Direito com direito Tá vendo? E vou Riscar E vou passar a costura aqui ó Porque aqui ó Porque aqui eu já marquei meu Meu Zíper Vem aqui ó Passei aqui o zíper Ó Um centímetro Tá vendo? Um centímetro Não pode passar Mais do que isso Senão Não encaixa Aí venho aqui ó Eu vou passar outro centímetro aqui E vou dar o tamanho exato Do meu zíper Pra vocês ó Direito com direito Tá vendo que eu já marquei um centímetro aqui ó Eu vou passar aqui bem bonitinho Um centímetro Gente Nada mais Nada menos de um centímetro Porque senão Não casa Lá no Cadê? Aqui ficou até meio Baluco Tá um centímetro aqui Ó Pega essa parte aqui né Lembra que eu deixei um pedaço maior né Aqui a gente vai já fazer a limpezinha Ó E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu forrinho Ó O total do zíper é um metro Um metro e um Um metro e um tá? Um zero um Um metro e um Um metro e um centímetro Pego aqui ó Direito com direito Vou costurar E vou formar um anel Assim mesmo ó Esse aqui é o forrinho na emborrachada Que você também encontra lá na loja Com o x tecido Não esquece de usar o cupom Arte de paninho em letra minúscula Depois dessa promoção Porque tem cupom lá também Porque esse vídeo vai ficar gravado aqui por muito tempo né Aí vai passar a data da promoção Os 15% não vai ter mais tá Então corre lá pro site Pra você aproveitar os 15% Até o dia 28 do 4 de 2024 28 28 28 28 28 28 28 2024 Ó Viro aqui E vou passar a costura aqui ó Em segurança Em toda a volta Tá bom? Ó Aqui E aqui também ó Gente Essa costurinha aqui É muito importante Pra você fazer E você Faz em máquina doméstica sim Depois eu vou fazer um vídeo Costurando na máquina doméstica Porque Eu sei que a maioria de vocês Hoje Tem já máquina industrial E se você não tiver uma máquina industrial Liga E compra uma tá Porque isso aqui não é gasto não É investimento Eu tô aí na luta Querendo comprar uma máquina de transporte duplo Ó Faz a limpezinha Tá vendo? Ó Deixa a rente com o zíper Aqui E acha o meio aqui ó Acha o meio aqui Dá um pique aqui Aqui também Aí o que é que você vai fazer? Preste atenção Como é fácil de fazer Essa lancheirinha mágica Ó Você vai pegar aqui Você vai dar um pique Aqui E aqui também ó Centralizar todo mundo Eu vou pegar meu zíper Aqui assim ó E vou fazer uma marcação aqui Você pode pegar uma canetinha Daquela que apaga Um giz Não sei Agora cuidado pra não usar caneta Pra suger o seu material Tá? Ó Tá vendo? Essa lancheirinha aqui Pode ser sua O que é que você vai fazer? Você vai entrar lá no Instagram Da loja Pontos X Tecidos Tem uma foto Tem uma foto Com essas duas lancheirinhas lá E você vai comentar Embaixo Eu quero ganhar E marcar uma pessoa Tá? Você vai marcar uma pessoa Lembrando que você tem que deixar O seu Instagram aberto Você vai ganhar Vai ter o sorteio né Você vai ganhar A lancheirinha E vai ganhar Um recorte Vai ganhar Essas que estão aqui ó Que eu fiz tá? Feita por mim Eu vou deixar lá na loja Pontos X E ele vai fazer a entrega Pra você Ele que vai Ele que vai Se responsabilizar Pela entrega Então Ó Cortei aqui E eu venho aqui ó Tá vendo? Olha como é fácil Gente Acabou o mistério Eu vou costurar Aqui ó Aquela marcação Que eu fiz Eu já vou distribuir Ela aqui ó Tá vendo? Nesse ponto Nesse outro aqui ó E eu vou passar Esse aqui Toda a volta Distribuindo Se você quiser É Se você quiser Já É Prender Você prende tá? Você pode já Prendendo aqui Todo mundo Lembrando que o zíper Ele gosta de dar Uma esticadinha tá gente? Muito cuidado com isso Trabalhar com zíper É Pauleira Ó Porque ela é toda Fechada no zíper Pode usar um calcador Para zíper? Sim Ó Se eu consigo Você também consegue Se você quiser Você pode fazer um pré-fechamento Antes O que é pré-fechamento? Porque eu não sei Como é que você vai trabalhar Aí Se você vai trabalhar Com meio centímetro Um centímetro Você Faz Fecha aqui o zíper Não faz o acabamento Passa Prende Com o grampinho Com o alfinete Não sei E depois Você tira a medida Do zíper Dá certo Pra você não tá aí Costurando Descosturando Faz um pré-fechamento Vocês sabem o que é pré-fechamento Sabe se ou não Vocês sabem que o pré É uma coisa Que você faz Que não é finalizada É um pré-fechamento Eu sempre gosto De fazer um pré-fechamento Em tudo Ó Essa aqui não Porque eu já tinha feito Meu pré-fechamento Tá vendo que o zíper Aqui já deu uma Ó Mas o tamanho É esse Vou só soltar aqui Um pouquinho Como o zíper Ele estica Deixa eu só soltar Aqui um pouquinho Pra ver se Ele não vai dar Pra dar certinho Aqui Acontece Ó Vem aqui Vou soltar Só um pouquinho Esse zíper Ó Feito isso aqui Deixa eu só tirar Essa linha Ó Lembrando que o zíper Estica Estica Bastante Tá Tanto faz Ele esticar Ó Ó Vou fazer a costurinha Aqui E agora O que é que eu faço Aqui Agora Eu já aproveito E já coloco O meu viés Viés bonion Esse aqui É branco Lembrando Lembrando que Essa lancheirinha Pode ser sua Tá Entra lá No Instagram É Instagram Tá Ponto X Tecidos Vai lá Na foto Que tem uma foto Oficial E comenta Quero ganhar Vou abrir Marca Uma amiga Que essa amiga Sua tem que seguir A ponto X E tem que me seguir Embaixo da foto Você coloca Também o meu nome Arte de paninho Ponto X E segue Ponto X É facinho Gente Não paga nada Ó Vou passar aqui Ó Toda a volta Tá vendo Já fecho Todo mundo Faz uma limpezinha Faz um acabamento Bem bonitinho Né Eu não vou mandar Qualquer coisa Pra vocês Vou mandar Essa aqui Então Essa aqui Vai ser Sua Ou da sua amiga Você que vai escolher Vai direto Pra sua casa E você Não vai pagar nada Mas tem que seguir A página Ó Tá vendo aqui Isso aqui Ó Tcharam Já tô fazendo Um acabamento De baixo Tá vendo Como é rápido E lá Na loja Você não só encontra Sintético não Você encontra Tecido Você encontra Barradinho Pra pano de prato Panto de prato Vem de baixo Tem fralda Tá gente Tem fralda Com tema infantil Eu vou fazer também Um barradinho Que eu vi Que é lindo Que eu vou ensinar Pra vocês Com o tecido Da loja Ponto x tecido Valoriza Pra gente trazer Mais conteúdo Pra vocês Ó E aqui Ficou Assim Ó Tcharam Olha isso Fácil Ou não é Gente É fácil Não é difícil Tá Olha como é fácil Aí agora Meu povo Você vai pegar Esse corpinho Aqui ó Não esquece Colocar Sua etiqueta É aquele Mesmo processo Coloca O TNT Gramatura 80 Rose É preciso Eu coloco O TNT Sim É preciso Porque senão Vai ficar Muito bolinha Quer colocar A manta R1 Ou a manta R2 Também pode Tá Lembrando Que vai ficar Muito grossa Na hora De você Fazer O fechamento Mas se você Quiser Colar Usar Colo Spray Temporária Também pode Então Aqui ó Você vai Achar o Meio Vai dar Um pique Aqui ó Aqui vai ser A parte De trás Tá Você tem Que se ligar Nisso Onde você Colocou A etiqueta Vai ser A frente Se você quiser Também colocar Duas etiquetas Fica aí A vontade E aqui E aqui você Vai fazer Isso Pique Com pique Você vai Centralizar E agora Você vai Passar O seu Zíper Em toda A volta Ó Vou pegar Aqui E vou Costurar Se você Se você Quiser Você pode Abrir Até O Zíper Abre O Zíper Ó Dois Cossores Tá vendo Como fica Fácil Ó Olha isso É mágica Ou não é Gente Isso É A mágica Ou não é Isso É uma mágica Gente Mágica De verdade Ó Eu vou Colocar Aqui Vou só Prender Aquela Marcação Aqui Mas acredito Que já É E vou Colocar O meu Zíper Aqui Embaixo Ó Vem Costurando Ó Toda a volta Tá vendo Um lado Depois o outro Porque tem que Casar certinho Gente Vou Isso Pra vocês Faz um Prefechamento Que não é Ó O corpinho Ele tem Essa meia Jogadinha Aqui Ó Nessa Curvinha Você Vem pra cá Né O certo É prender Né Prender Aqui Ó E ele Não corre Tá Vou Prender Aqui Peraí Ó Vem Vem Ó Passa O outro Puxa Pra cá Ó E vem Passando Em toda A volta Não tem Erro Aqui Na Cuvinha Tá vendo Vou Só Comodar Aqui Ó E vou Passando Em toda A volta Olha Isso Como É fácil De fazer A lancheira Mágica O painel É só Cortar E costurar Gente Lançamento Arte de paninho Com a loja Pontos XT6 Usa O cupom Arte de paninho Em letra Minusca Pra você Ganhar E agora Meu povo Vai pra um abraço É só passar Aqui o viés Ó Olha como É fácil Pega o viés Aqui atrás Abraça E passa Em toda A volta Você faz Um monte Dessa Rapidez Com O recorte Ó Com o painel Só recortar E costurar Ó Pego aqui Muito cuidado Você pode usar O calcador Também De vivo Ou De zíper E pode Também Colocar Vivo Nela Tá Fica Linda Olha isso Pego aqui Ó Ninguém Tem esse painel Só loja Ponto X Tecidos Tá gente Porque foi parceria Minha Com ele Em sintético Ninguém Tem Só na loja Ponto X Tecidos Quando você Ver esse painel Por aí Sabe que foi Desenvolvido Por Minus As cores Escolhidas Por mim O modelo As medidas Eu fiz O molde Fiz tudo E agora Você vai ter Um projeto Meu aí No conforto Da sua casa Só você Acessar O site Ponto X Tecido Aqui sim Eu posso dizer Foi Uma criação Minha A escolha Do Da cor O design Tudo Gente Tudo arte De paninho Com parceria Com a loja Ponto X Tecido Lá você Vai encontrar Sintético Também Tá Aviamento O site É www.xtecido .com .br E agora Para Para tudo Para tudo E olha Olha isso Tá vendo Se eu consigo Vocês conseguem Eu fiz ao vivo Gente Ao vivo Quem sabe Faz ao vivo E aqui Não tem o que fazer Não Iniciante Faz Quem nunca Mosturou Faz E sai aí Do tradicional E faz o diferencial Vai ganhar dinheiro Sim Ó Olha isso Linda ou não é Olha isso Gente Então Essa aqui Pode ser sua E você vai ganhar Um recorte Desse Olha Essa aqui Você pode ganhar Um deles Você pode fazer Assim Você pode fazer Essa aqui Ó Aqui Essa aqui E essa outra Aqui ó Então são Quatro Estampas Quatro Essa dimensão É linda Né gente Ó Linda Essa dimensão E aí O que é que vocês acharam Se você quiser Colocar É O vivo Que pode também Vem um pedacinho Do vivo Aqui ó Pra fazer A união Do vivo Tá Eu pensei em tudo Gente Ó E o melhor De tudo Olha isso Deixa eu mostrar Uma coisa pra você O melhor De tudo Tá aqui ó Assinado Por mim Ponto X E arte de paninho Diretamente Da loja Ponto X Para o mundo Uhul Ó Eu quero que vocês Aqui deixam a mensagem Pra mim Tá Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Aproveita a promoção Até o dia 28 Hoje é 20 26 Amanhã é sábado Domingo 15% Na compra Acima de 150 reais Usando o cupom Artipanil15 Se for Se for Você ganha Mais 5 Tá Então entrega Pra qualquer lugar Do Brasil Compre E faça Que eu tenho certeza Que vocês vão vender Bastante Porque esse aqui Vende bem mais Então Uma dessa aqui Pode ser sua Ou as duas Não sei se você Assim que você ganhar Vai tudo lá Pro seu Endereço Quem vai entregar É a loja .x E dois recortes Mas pra isso Vocês tem que Seguir o regulamento Seguir a página Convidar uma amiga A amiga Tem que seguir a loja Você tem que Colocar A foto No seu feed Compartilhar lá No seu feed Seguir Meu parceiro E me seguir Abaixo da foto Você botar Artipanil .x Segue .x E a sua amiga Lá E manda ela lá Ó Segue tá Pra gente concorrer É isso aí Porque é de graça E você Vai ganhar Um recorte E vai ganhar Uma original Feita por mim Aqui ó Essa aqui Artipanil Então é isso Depois desse dia O cupom ainda Fica valendo É só você usar Artipanil Em letra minúscula Pra você ganhar 10% Tá A promoção É promoção De lançamento Da lancheirinha Mágica Que ficou linda Né Ficou Não ficou Abra mais uma vez Pra vocês verem Olha isso Tcharam Ó Tá vendo Então é isso Eu vou deixar aqui Um big beijo No coração Com vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau